Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que você já falou muitas vezes. Mas é impressionante. Quando eu ouvi uma vez você falando que fazia quatro programas por dia, até justificando que muitas vezes. Cinco? Meu Deus! Que eu faço esse unzinho aqui? E já reclama. E às vezes não é um negócio que eu... Sempre que eu lembro que você uma vez falou sobre isso, eu fico, gente, que disposição. E pra estar com seis mil crianças... Não era isso tudo, mas era uma quantidade gigante de crianças. E a paciência realmente de algumas coisas e tudo mais, a loucura, né? Normalmente eram 300 crianças. Eram 300 crianças por programa. A gente fazia, assim, o primeiro programa, eram as crianças, as 300 crianças, aí a gente trocava do segundo, aí depois o que fez o primeiro entra depois no terceiro, o que fez o segundo entra no quarto, e aí como era o último, a gente falava, quem quiser participa, aí a gente juntava. Às vezes ficavam só 100 de um, 100 do outro, 150 de um. E às vezes juntavam, todo mundo queria ficar, porque veio de longe, veio de... E aí juntava e ficava mais pesado ainda. Então o último programa ficava, às vezes, bem pesado pra gente terminar. A gente começava uma hora da tarde, terminava entre nove e dez horas, aí eles davam um jantar, e aí depois eu fazia o sorteio, com moderninho e tal. Deu dez da noite, jantar, aí você ia gravar o sorteio? É, depois, por volta de onze horas e tal, a gente fazia o sorteio, que ia até, tipo, duas horas da manhã, uma e meia, duas horas. Eu chegava três horas em casa. E a gente reclamando do nosso trabalho, às vezes. E eu morava em ilha de Guaratiba. E você morava em ilha de Guaratiba. Com todos os bichos e tudo mais e tal. Sim, que apesar de ser um aconchegozinho de um lugar legal... Era longe. É longe do Projac, da coisa ali. Mas não tinha pardal na época, né? E daí eu acelerava bastante. Você mesmo dirigia? É, eu sempre sou eu que dirijo. Que isso? Para! Você é muito foda, hein, Xuxa? Motorista para quem? A Xuxa é para a surda! Imagina! Gente do céu, você também dirige, salta de paraquedas. Eu gosto de dirigir. Inclusive, tenho carteira até para dirigir barco, tudo. Ah, Xuxa, você está mexendo. Arraiz amador. Isso é uma rainha! Não, mas é sério. Você tem que fazer, você tem que fazer. É que nem autoescola mesmo, para você aprender tudo. Porque lá é outra coisa. A bandeirinha tal. O do barco? Do barco. Você tem que saber. Para andar de jet ski, para andar de barco e tal. Você tem que saber. Que sensacional. É até umas coisinhas bacanas. Você que pilotou esse teu cruzeiro agora? Não. Imagina se a Xuxa pilotou no cruzeiro aqui, ó. Solta na faixinha dela. Estou no barco, hein? Vamos embora! Gente do céu, assim, maravilhosa. A Xuxa pilotando. E avião? Nunca quis? Então, eu comecei a aprender a andar de helicóptero. De helicóptero? É, eu tive várias aulas, mas eu não tirei o privê. Mas eu, você tem que ter um tempo de horas, né? Já pilotando e tal. E eu tive dois professores, mas eu não tirei. Aquela nave era elétrica, né? É, subi e desci, mas eu tenho ela. Não é na minha garagem, mas é numa das garagens lá. Ela tá lá, de verdade. Tem uma história da Sasha vendo pela primeira vez a nave, né? É. Foi muito fofo, mas parece que ninguém registrou esse momento. Só a filha vendo a nave por dentro. Pois é, ninguém registrou. Porque ela nem sabia que eu ia levá-la. Porque era pra eu ir com a Tatá, né? No multishow. Werneck? É, aí eu não sei o que aconteceu com a Tatá. Não, não, não. Dá pra falar um didinho, Tatá. E aí a Tatá, não sei o que aconteceu naquele dia, que ela tava com alguma coisa lá, que ela saiu e era pra eu ir com ela. Daí eu falei, puxa vida, cadê a Tatá? Não tá? Não tá? Não tá? Tatá não tá? Não tá? Não tá? E eu olhei pra Sasha e falei, vem, Sasha. Aí eu peguei ela e não tinha câmera. E ela entrou, eu me lembro que a primeira coisa que ela falou quando a nave fechou, puxa mãe, assim que as crianças se, ela se sentiu, né, com você na nave, ela ficou toda emocionada dentro da nave. Ela nunca tinha entrado na nave, né, pra ir comigo. E foi pelo multishow, achei bem bacana a emoção dela. Mas o pessoal do multishow não sabia que eu ia pegar a Sasha, nem eu sabia. Foi em cima da hora, tipo, leva alguém, ah, vou levar minha filha, né? Vou levar minha filha, claro. Depois o pessoal, vamos filmar a Sasha, agora eu não quero mais entrar não, tá, pessoal? Já vi como é que era da minha mãe, tá? Tá lá na casa.